Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Esse Mistério e do blog Orquídea Esse Mistério. E eu estou aqui agora diante dessas plantas aqui, que acredito que muitos conheçam. É uma planta bastante comum, bastante batida nos jardins, muito utilizada no paisagismo. Ela é bem versátil, pode ser usada de várias maneiras, em vasos, em canteiros, maciços, individual. E tem várias variedades de cores, né? Desde essa vermelhinha, amarelas, tem a mini e outras cores também. Pois bem, gente, eu estou falando da Ixora. E o assunto hoje aqui vai ser como fazer muda dessa planta que é tão cultivada e tão bonita e que faz bonito, seja qual for a sua maneira de cultivo. Então, vamos aprender como fazer muda da Ixora? Vamos lá? Gente, então, eu vou mostrar para vocês como é que faz a muda da Ixora através do processo destaquia e falar um pouco delas. Como tem muita Ixora aqui e eu vou fazer poda de algumas, mas já vou, lógico, aproveitar para fazer mudas para mim e estar ensinando a vocês como fazer, bastante tranquilo. E agora eu vou mostrar algumas variedades que eu tenho, por exemplo, aqui em vaso. Essas são as Ixoras em vaso que eu tenho aqui. No caso, essa aqui, gente, é a mini Ixora. Ela tem a folha pequenininha e ela tem um porte menor. Ótima para vasos, muito florífera. Essa aqui é a cor amarela, mas tem dela também de cor vermelha, tem rosinha, tem várias cores. Aqui, já uma outra, essa não está muito bonita, ela estava meio lá abandonada e eu acabei de cuidar dela. Então, ela vai dar uma recuperada em breve. Mas vejam só, a cor dela é mais para vermelhada. Eu tenho uma branca que agora está sem cor e tem outras amarelas aqui. Está precisando capinar aqui. Então, vocês vejam. E aqui, gente, está a minha namorada, que está fugindo do vídeo. Mas aqui está a musa do canal Planta Sem Mistério, minha grande companheira, parceira e ajudante de vídeos. sempre na luta, Fátima Marinho. E agora, gente, já que eu falei um pouquinho de Ixora, vamos entender como é que é o cultivo dessa planta, para, então, a gente saber como fazer mudas. Vamos lá? Piaça, né, da mesma família do café. E ela é uma planta de sol pleno. Então, o cultivo dela, basicamente, é sol pleno. E ela vai melhor para locais quentes. Ela tem boa resistência, né? É uma planta bem resistente, de fácil cultivo, crescimento relativamente rápido. Não exige muitas podas. A gente pode cultivar ela de várias maneiras, desde vasos até canteiros e jardim, maciços. Pode cultivar ela baixinha, com podas para deixá-la mais quadradinha, ou em porte maiores, para ela ficar mais arbórea. Então, ela é muito versátil em relação... Ela vai muito melhor nos climas quentes. E, por falar em clima quente, os melhores períodos para a gente fazer muda dessas plantas são os períodos quentes. Pois ela tem um enraizamento mais fácil nos períodos quentes. Ela não gosta de solos com muito calcário. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de calcário nos solos. Não pode estar muito para o alcalino, puxando mais para o alcalino. O sol tem que estar ligeiramente ácido para essa planta. E a adubação que a gente usa para folhagens em geral, aquelas adubações padrões recomendadas para jardinagem, é o suficiente. É uma planta também tranquila em relação a pragas e doenças. Não tem tantos problemas quando bem cultivada. E vocês vão ver que fazer muda dela também é fácil. E agora sim, gente. Depois dessa introduçãozinha, vamos aprender como coletar as estacas. Vamos lá? Bom, gente. Então, vamos lá. Para fazer muda das Ixoras, a gente vai fazer a muda através do processo da estaquia. Isso mesmo. Podemos fazer por sementes também, mas o processo mais comum utilizado é a estaquia. E como é que a gente colhe essas estacas, gente? A estaca tanto da Ixora quanto da Mini Ixora, que é essa aqui que eu estou mostrando, a gente vai pegar os ramos que já estejam maduros, de preferência. Ou seja, ramos que acabaram de florescer ou que estejam em floração, que já estão completamente desenvolvidos. Então, a gente vai coletar essas ponteiras aqui, gente. No máximo, um ramo que já floriu e já emitiu uma nova brotação, mas nunca ramos muito lenhosos. Então, a gente dá preferência para esses ramos que já estão maduros, que têm uma consistência mais chamada de semi-lenhosa. Ou seja, que não é aquele ramo novinho, verdinho, que é o herbáceo, e nem aquele ramo muito grosso, muito lenhoso, com a casca de madeira bem grossa, como vocês podem ver aqui embaixo. Já não é um ramo apropriado para fazer a muda. Então, as estacas são estacas semi-lenhosas. Em relação ao tamanho da estaca, que eu vou mostrar com mais detalhe na próxima parte, vai depender do tipo da Ixora. Por exemplo, a mini Ixora, que é essa daqui, a gente pode trabalhar com estacas de 10 a 15 centímetros. E aí eu vou mostrar como é que a gente mantém essa estaca. Eu vou cortar daqui a pouco. No caso da Ixora comum, da grande, da variedade grande, a gente pode trabalhar com estacas de 15 a 25 centímetros de comprimento. Também sempre semi-lenhosas, ramos maduros que já acabaram de florescer ou estão em fase de floração. Então, sem muita conversa, eu vou fazer agora a coleta das estacas, tanto de mini Ixora quanto da Ixora grande. e vou para o passo de como a gente procede o enraizamento e ambiente de cultivo. Então, gente, eu vou agora cortar esse aqui para mostrar para vocês e vou fazer a coleta das estacas e vou voltar para mostrar para vocês como é que é a limpeza e o plantio, ok? Então, essa aqui é uma estaca boa, vou cortar. Cortei, vou pegar aqui mais uma para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma boa. Vou cortar aqui, ó. Então, ó, peguei aqui. Então, é isso, gente. Agora eu vou preparar as outras estacas e volto para mostrar para vocês, gente. Até daqui a pouco. Pronto, pessoal, está aqui, ó. Selecionei alguns ramos da onde eu vou fazer as estaquias. As plantas, como são plantas muitas aqui, não estavam com esses cuidados todos e estavam precisando de poda, então, eu vou ter que dar uma boa garimpada para conseguir mudas com alguma com qualidade mais ou menos ou até um pouco melhor. Mas eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês antes da limpeza, como é que essas plantas geralmente crescem. Elas crescem geralmente em surto, gente. Então, vejam só. Esse aqui é um galho, né? Um galho bem desenvolvido que teve um crescimento principal. Depois ele floresceu e depois da floração da sua ponteira, ele emitiu várias brotações laterais que foram se desenvolvendo e floresceram. E depois que esses ramos laterais florescem, vão emitir mais novos brotos laterais que vão continuar. E ela vai crescendo assim com surtos de brotação. Esse aqui está mais fácil de vocês visualizarem, ó. Pegar esse aqui. Vejam só, gente, ó. Ramo principal que cresceu, aí ele floresceu aqui onde está a bifurcação, ó. Tem até o restinho da floração. Depois que acabou a floração, ele emitiu esses ramos laterais que vão crescer até um certo ponto, vão florescer e depois vão emitir novas brotações laterais e assim a planta vai crescendo e vai engalhando. Então, ó. A minha muda, que isso aqui para muda não é legal. Esse pedaço aqui, ó, não me interessa. Mas esse galho aqui, que eu falei, é um ramo que já floresceu, maduro. Ele, ele está no ponto ótimo para floração, ó. Ele está com a consistência semi-lenhosa porque ele está começando a formar aquela casca mesmo, aquela madeira, mas ainda tem um pouco de verde. Então, ele nem é muito verdinho, como esse aqui, e não é nem muito lenhoso. E nesse grupo de planta, esse tipo de ramo tem um enraizamento muito bom. Então, agora, gente, eu vou fazer a limpeza dos ramos e vou explicar para vocês o que eu fiz, ok? Então, já volto com os ramos limpos. Volto já. Pronto, gente. Voltei. As estacas já estão limpas. Então, ó. De todos os tamanhos da Ixora, da Mini e das Grandes também, gente. Então, vamos lá. Como é que essas estacas são feitas? Como eu falei, no caso das Mini Ixoras, podemos trabalhar com elas de 10 a em torno de 20 centímetros, em média, para as Mini Ixoras. Aqui tem algumas até um pouco menor, porque realmente tinha pouco material para trabalhar, mas para o vídeo, eu peguei. Então, o seguinte, elas vêm cheias de folhas, às vezes alguns brotinhos laterais ou não. E como é que a gente limpa essas estacas, gente? Corte, geralmente, reto embaixo e a gente tira, no caso das Mini, a parte inferior, o terço inferior da estaca que vai ficar enfiado para dentro da terra. A gente tira essas folhagens, gente. Então, a gente vai tirar as folhas do terço inferior da estaca das Mini Ixoras. Então, vocês podem ver aqui, todas com o terço inferior com as folhas removidas. No caso das grandes, é mais ou menos semelhante, mas a gente pode trabalhar com as estacas de 15 a 25 centímetros, estacas maiores. E aqui, a gente já tira mais folhas, porque tem um número maior de... As folhas são grandes, então, muitas folhas numa estaca dessa vai fazer com que essa planta desidrate demais. Mas também não podemos deixá-la sem folha, porque elas são semilenhosas, então elas não têm muita reserva. Então, elas precisam da folha, de algumas folhas, para fazer fotossíntese e manter a estaca nutrida durante o processo de enraizamento. Então, vocês podem ver aqui, corte reto embaixo, limpa as folhas, deixando as superiores maduras, nunca deixar a folha imatura. E aqui em cima, vocês cortam o toquinho da estaca bem rente à folha e inclinado, gente, para não juntar água e não apodrecer a estaca, ok? Então, todas as estacas já estão limpas, vocês podem ver, já estão prontas para o plantio. É um plantio bem fácil, todas prontas. E, o que eu poderia fazer agora? Se, quem quiser, pode usar um enraizador, tipo, vitamina B1, ácido endolbutírico, batatinha de tiririca, aí vai do que você preferir. Mas, nessa época do ano agora, de primavera, indo para o verão, que esquenta, elas enraizam muito bem, mesmo sem enraizador, com uma boa taxa. Então, vocês não precisam estar usando enraizador obrigatoriamente. Mas, se quiserem, melhora bastante o número de raízes das estacas, melhora o enraizamento e acelera. No caso da vitamina B1, após a limpeza, vocês podem deixar a estaca de molho de uma noite para a outra. Vocês podem deixar elas dormirem no enraizador. No caso de usar o A e B, aí, geralmente, é um mergulho bem rápido, só da base da estaca, em torno de 15 segundos no máximo. Não deixem mais que isso, que pode prejudicar a estaca. E, se for usar o pó enraizador com A e B, é só mergulhar no pó e fazer o plantio imediatamente. Ok? Eu aqui não vou usar enraizador e vou fazer o plantio. Para o plantio, gente, o que a gente vai usar como substrato de plantio para as nossas estacas? geralmente, o mais básico, o substrato universal de enraizamento é areia grossa lavada. E é o que eu vou usar aqui. Pode ser usado outros substratos. Não recomendo terra adubada, nenhum desse material. Mas, você pode usar substrato agrícola, que é usado para mudas de hortaliça, ou substrato do tipo floreira também. A base de casca de arroz carbonizado, enfim. Mas, a boa e velha areia, que é o substrato universal, funciona muito bem para essa primeira etapa de enraizamento. Então, aqui eu tenho um balde com areia grossa lavada, já com furos de drenagem, e essa areia já foi bem molhada. E agora, eu vou plantar essas estacas aqui, que é muito simples. Vou pegar uma aqui, agora, e a gente vai plantar o terço inferior da estaca, onde eu estou mais ou menos segurando aqui, o terço inferior da estaca, menos da metade e um pouquinho dela. Então, simplesmente vou e eu coloco ela aqui, devagarzinho para não machucar e pronto. Enfei o terço, já está apertadinho, vou fazer mais uma. Podem plantar bem juntinhas mesmo, gente, não tem problema, porque elas só vão ficar para o enraizamento aqui, depois elas vão para os saquinhos individuais quando estiverem enraizados. Então, aqui, eu planto, elas podem ficar juntinhas, não tem muito problema quanto a isso, não. Colocando, mais uma. E é isso aí, gente, vou botar uma miudinha para vocês verem, o terço inferior da estaca aqui, ó, viu? Prontinho, plantado, vamos mais uma aqui, não vou acelerar para vocês verem bem o processo. vamos lá, mais uma aqui, ó, prontinho, gente, ó, está bem plantado, agora eu vou terminar de botar as outras estacas, e volto para a finalização e as explicações finais, gente, ok? Então, já volto. Prontinho, gente, estou de volta e já está tudo plantado aqui, né, bem juntinho, não tem muito problema, claro que se um vaso um pouquinho maior, poderia fazer dois vasos, sem problema nenhum, gente, mas, está feito. Agora, local, gente, onde a gente deve deixar essas mudas? Local sombreado e quente, de preferência, local que seja mais quentinho e sombreado, não pode pegar sol de maneira nenhuma e não pode deixar desidratar. E, então, aqui, gente, vai uma dicasinha para vocês manterem sempre a umidade aqui, para não ter que ficar regando toda hora. A estufinha, eu já preparei o suporte aqui, ó, e eu vou fazer a estufinha e ela vai ficar no local sombreado. Então, eu vou mostrar agora para vocês a estufinha pronta e finalizar o vídeo. Já voltou? Prontinho, gente, está feito, acabei, ó, está aqui a estufinha, vou levar ela para o local definitivo, junto com outras estufinhas dessa. Maneira caseira, bem simples, com plástico transparente, que vocês comprem em qualquer loja de embalagem. Está aí, feito, e agora, é só manter no local, e aqui, vocês não vão precisar ficar molhando, porque ela aqui vai manter a umidade. Enquanto vocês percebem que está suando, está tranquilo. Se ela parar de suar, aí vocês têm que ver se já não está seca e precisa repor a umidade. Então, tempo para enraizamento. Nessa planta, na Ixora, em geral, elas levam de, na época de melhor enraizamento no calor, em torno de um a dois meses. De 30 dias, elas já começam a enraizar, mas um bom enraizamento mesmo, vai com em torno de 60 dias, gente. Então, de 30 a 60 dias, é o tempo que vocês vão ver. Se elas estiverem brotando nesse tempo, com as folhinhas novas e tudo, é porque elas estão enraizando. se elas já estiverem mortas, secas, é porque falhou. Claro que sempre vai ter estacas que não vão pegar, mas quanto mais bonitas, mais saudáveis as estacas de vocês e feitas rápidas, com um clima mais quente, com umidade, o enraizamento é mais garantido do que fazer no frio, gente. Então, essa é a dica que eu tinha para hoje. Como fazer mudas de Ixora. Depois, eu vou mostrar o resultado do vídeo do enraizamento para vocês daqui a dois meses. Espero que tenham gostado do vídeo e se sim, gente, deem um joinha e se inscrevam no canal. Forte abraço a todos e até a próxima Implanta-se Mistério. Agora eu fui!